Queria agradecer o convite que foi feito pelo Diego e também pela Daniele. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa semana dedicada à arquitetura. Eu não pude assistir à palestra anterior, porque hoje é um fechamento de prazo de entrega de bolsas de alunos. É claro que três deles entregaram hoje, em cima da bucha, e eu tive que revisar os textos. Isso me atrapalhou um bocado. Mas eu não vou nem comentar o que o Diego falou, porque, obviamente, ele exagerou loucamente. Então não é o caso de ficar... Mas a amizade é uma coisa linda, é isso que vocês devem deduzir. Vocês podem concluir sobre a beleza da amizade. Bom, essa palestra que eu vou dar, ela nasceu da pandemia, ela nasceu por conta da pandemia. Na verdade, eu dei nome nessa situação de confinamento e pensei nos artistas, porque eu lido com artistas, eu organizo exposições, escrevo, textos de toda a ordem. Então, o meu métier é as aulas, porque eu sou um professor, durante muitos anos dei aula em São Carlos, saí perto, mas o meu trabalho como curador, no meu ponto de vista, nada mais é do que um desdobramento do meu trabalho como professor. Eu sou professor, é como professor que eu me defino. e professor de história da arte, mais professor de história da arte dentro de um curso de arquitetura. Eu nunca quis sair da escola de arquitetura. Tive algumas oportunidades de ir para as escolas de arte, mas eu achava, como continuo achando, que a minha contribuição é muito mais necessária no campo da arquitetura, porque a arquitetura aqui no Brasil, isso é importante salientar, negligencia a formação artística, o que é muito problemático. E isso, apesar de nós termos a merecida fama, nós, eu digo, eu sou arquiteto de formação, nós temos a merecida fama de sermos dentro, dentro das diversas profissões, aquela que tem um natural contato com as artes. Mas, ainda assim, poderia ser melhor, poderia ser melhor trabalhado, no meu ponto de vista. E eu venho, ao longo dos anos, o meu departamento, o departamento de história, mas no departamento de história tem um grupo de disciplinas de história da arte, e nós somos em seis. E o que é, na verdade, o maior número da USP de professor de história da arte. E eu faço uma dupla muito forte com o Guilherme Wisnik, que foi me orientando de doutorado. A gente tem uma relação muito grande. Então, com a pandemia, eu percebi o seguinte, que, para os artistas, de um modo geral, a coisa não tinha mudado muito. Porque os caras ficam trancados dias e noites ali, trabalhando, vão para o ateliê. Quando o ateliê é em casa, eles nem dormem de madrugada, estão lá trabalhando, é incessante. É muito curioso. E aí eu achei que seria útil não só mostrar o que os artistas fazem, mas, sobretudo, o que os artistas fazem dentro de suas casas. Ou discutindo elementos, como casa, como mobiliário, como espaço doméstico, que isso é muito recorrente. Muitos artistas lidam com isso. Então, é sobre isso que eu vou falar. Tem alguns textos no meio da minha... Eu vou apresentar imagens, de um modo geral, de artistas de toda parte. Vocês podem fazer perguntas, quando quiserem. Interrompam-me. Não tem problema. se a pergunta for muito complicada, eu vou reduzir, eu serei muito franco. E, eventualmente, podemos deixar para o final. Mas, enfim, se alguma questão provocar muita inquietude, vocês, por favor, fiquem agora. Está bom. Ótimo. Quando vocês me dizem, é só a vez que eu troco. Está bom. Eu não posso trocar, não é? Então, está bom. Eu estava falando dos artistas, os artistas que são os confinados, vários deles, vários deles não saem de casa, a situação não mudou em nada. E aí eu pensei em artistas que lidam com a própria... tendo a casa como matéria-prima ou objetos ou questões relacionadas à casa como matéria-prima. E isso também como um elemento, como um fator para não deixar que as pessoas entrem tanto em depressão. Porque é claro que isso de ficar confinado é irritante e afetivo. Mas, por outro lado, a casa é uma paisagem extraordinária. Isso a gente não pode perder de vista. Então, pode passar. Aqui é um exemplo muito interessante. Isso é uma fotografia do Matisse. Matisse já no final da vida. Matisse sem conseguir se levantar da cama ou cadeira de roda, enfim, com dificuldade de locomoção. Mas, no entanto, não parava. E aí ele usava a própria parede do quarto como campo, como uma folha de papel. No caso, uma imensa folha de papel. Então, ele arma esse bastão e vai desenhando, fazendo esboços, vai produzindo. E à direita, pode mudar? À direita você tem, dele, os papéis cortados, que também deriva, são decorrentes, em parte, da dificuldade que ele tinha com a própria mão em manejar os pincéis de maneira talvez mais aproximada. porque ele assume uma condição muito interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que você não precisa aplicar uma cor com um pincel. Você pode pegar uma folha colorida e cortar a cor com uma tesoura. Então, é um outro modo de encarar a cor e também de pensar um pintor, que, no caso aqui, está lidando com colagem. Vocês estão vendo à direita da imagem justamente esses papéis cortados, que são multicoloridos. Não dá para ver que a foto tem preto e branco. Mas achei muito tocante essa ideia desse homem velhinho, confinado, e não para, e faz da casa dele o grande suporte, o grande papel. Como se ele escrevesse na própria pele, uma vez que a casa também é a nossa pele. Aí pode avançar? E aí eu apresento um artista do passado. Apresento o grande Vermeer. Vermeer de Delft, na Holanda. Vermeer é um artista clássico, um artista. Ele teve um filme sobre a obra dele, um filme que aconteceu alguns anos atrás, chamado A Menina do Brinco de Peró. É um filme lindíssimo. Mostra a vida, a vida difícil que ele levava, diga-se de passagem. A vida é muito complicada, sempre assediado pelos credores e tendo que ganhar encomendas. Mas o que eu quero mostrar é o universo doméstico do Vermeer. Você tem essa mulher que está colocando leite dentro deste pote e eu queria salientar a janela, em primeiro lugar. Mas a natureza está do lado de fora. E aí a luz entra, mas a luz entra por uma janela que é reticulada. É natural que uma janela seja reticulada, está certo? Mas também é um modo de dizer, de comentar, que a luz que vem de fora é filtrada pela razão, pela racionalidade. Ela entra no outro universo. Quer dizer, o universo da intimidade, o universo humano, o universo da racionalidade e, do lado de fora, a natureza. Uma natureza que tem outros designos, que, eventualmente, é descontrolada. Mas, de qualquer modo, a gente nota, por exemplo, pelo requinte do cesto que está ali em cima, no alto à esquerda. E embaixo dele tem uma outra coisa, que é uma vasilha, feita de cobre. Então, você tem uma palha do lado esquerdo em cima, pode subir. Aí é uma palha, então isso é vegetal, e do lado direito é mineral, que é aquele cobre batido. E aí você chega na vasilha que ela está derramando leite e a vasilha que está recebendo leite e vê o pão. Tudo isso é natureza transformada, porque a argila também é terra. E o leite, esse alimento puro, ele entra caindo e dêem uma olhada como ele, de alguma maneira, vira como uma cascata, como se fosse uma cascata interna, uma cascata doméstica, uma cascata portátil. E eu vou mostrar isso indo no próximo slide, na próxima imagem, por favor. E aí vocês veem, na próxima imagem, como que ele joga a luz, ele, Vermeer, joga a luz. Quer dizer, todo o foco do quadro, o centro do quadro, não o centro geométrico, o centro da cena. É essa cascata, que é esse fio de leite caindo no pote, e aí tem esse pão que está todo quebrado como se fosse uma topografia acidentada, e notem o modo como o pano desce para baixo, como ele vai caindo, como se fosse também uma espécie de uma cachoeira. Vermeer é um artista muito invejado, muito respeitado. Ele produziu menos do que 30 obras. É isso só que chegou sobre ele. Ninguém tem muita noção do que ele fez, mas foi um mestre, e um mestre, sobretudo, da luz. Ele vem na senda de um pintor como o Caravaggio, só que o Caravaggio era muito mais dramático e ele não. Ele é um artista cheio de delicadeza, com muita tranquilidade. E aí eu quero mostrar para vocês como é que, de alguma maneira, o trabalho dele ressoa até hoje. Eu quero mostrar um artista português que vem agora, na sequência. Esse é um fotógrafo chamado Daniel Blaufux, a série Tentativa de Esgotamento. É uma série que ele vem fazendo de 2009 até hoje. A série não acabou, a série é permanente. Não é o único trabalho que ele faz, mas é sempre a janela da casa dele, com a mesa da casa dele. E aí ele tira a partida do vidro que é difuso, uma placa do vidro está rachada, da cor de mel que tem essa mesa, muito delicada, com a coloração que você vê atrás do vidro. Lá tem uma parede que também é amarelada à esquerda e do lado direito tem uma parede mais escurecida. E olha o melão com as suas sementes que são amareladas e o verde. O verde é o que puxa para o azul, a presença do verde. Vocês sabem, o verde nasce do amarelo com o azul. Então tem esse tipo de contato. Pode passar? E vocês vão ver como é que esse é um artista muito requimicado. E como é que ele vai fazendo a variação em cima da mesma coisa, só que ele vai produzindo diferença, ele vai obtendo diferença. Uma das minhas grandes preocupações como professor de arquitetura é a falta de poesia dentro da formação. Sou muito crítico em relações. Eu não consigo conceber uma profissão mais poética do que a arquitetura. Claro que outras profissionais podem defender as suas respectivas práticas como poética, mas mais do que a arquitetura acho muito difícil. E esse trabalho é uma demonstração disso. É simplesmente uma mesa. Mas uma mesa como nós veremos, que terei um artista que eu discutirei só isso, não é apenas uma mesa. Porque não existe nada que seja trivial, nada que seja prosaico, nada que seja banal. O que pode existir de banal é a nossa visão do mundo, que pode ser muito banal, pode ser muito trivial, pode ser muito prosaica, mas o mundo é absolutamente extraordinário. Como eu verei a partir de um texto que eu vou mostrar para vocês em seguida. Mas dá uma olhada como a janela aqui parece uma outra janela. Porque é outra hora do dia, porque é outra luz que entra dentro dessa casa. E olha que beleza os papéis, papel desfeito, na verdade, o que ele tem é uma revista aberta, e aonde está a garrafa não são papéis, é na verdade a geometria do campo luminoso que faz um recorte irregular no campo da mesa. E aí, antes dessa geometria irregular, essa espécie, sei lá, de combinação de dois trapézios, você tem aquele tecido amarelo. Um amarelo um pouco para cá e mais para frente um amarelo que está meio esverdeado. São dois tecidos. Então você começa a desconfiar, e é bom que desconfie, que isso ali é cuidadosamente pensado, isso é cuidadosamente arranjado, isso é milimetradamente, milimetricamente, ele é rebuscado, é um artista muitíssimo, parcimonioso. Avance mais um lá, para que as pessoas possam ver. Olha como ele vai mudando. e veja como que o copo, que é esse tipo de vidro que não é liso, ele parece um vidro jateado, canelado. Note como ele joga com o tecido da mesa. E que luz é essa que ele montou justamente em cima dessa taça? E olha a coloração, agora está funcionando muito, a coloração da cortina, que ficou meio que obscurecida nas outras imagens, mas aqui ela tem muita presença. é porque é um marrom que reverbera no marrom da própria mesa. E esse amarelo que ele está usando na taça também não é um amarelo qualquer, porque tem marrom dentro dele. Vale dizer, tem uma presença de vermelho muito forte com o amarelo. Continua, por favor. Olha só, olha, talvez o mesmo paninho, algumas casinhas colocadas ali, casas de brinquedo, casas miniatura, uma revista, talvez a mesma revista, um elefantezinho ali no batente da janela, a janela fechada. E aí você vê a parede chegando e de repente entra uma iluminação clara, branca, muito diferente. Então, é o cara que mora dentro de uma casa como todos nós e cada dia ele descobre um assunto novo, mas no mesmíssimo setor, no mesmíssimo lugar. E olha o que acontece, é simplesmente um sujeito que vê bem demais. monta coisas para serem vistas. Bom, ele é um fotógrafo. E o que o fotógrafo vende se não o próprio olhar? É isso. O que diferencia um fotógrafo de nós? Todos nós vemos, mas os fotógrafos veem melhor. Pode avançar? Mas não só que veem melhor, eles também nos ensinam a ver melhor. Daí a importância de você olhar o trabalho e ver desse vaso como que as pétalas, esses lírios, talvez, como que elas crescem para cima, a planta cresce, rodeada, ornada embaixo pelo verde e as pétalas caem sobre a mesa, amareladas. E aí temos a chica, um livro, pode avançar? É uma beleza, acho muito poético isso, isso mais escuro. Eu preferia que você apagasse essa luz vermelha. Ô, Diego, eu coloco o ponteiro, o ponteiro é melhor, é mais discreto do que essa luz vermelha. Porque quando eu falo de cores, aí ela entra com um elemento que é colorido. Então, pega o cursor normal. Olha que atmosfera ele criou aqui, essa é integralmente azul. Como é que ele puxou esse azul? Onde é que ele descobriu o azul? O que ele fez? Colocou do lado de fora para entrar com esse azul. E esse triângulo que ele obteve com a janela entreaberta? Tirando o partido do fato que a luz propaga em linha reta, ele constrói um triângulo equilátero perfeito no campo da mesa. Mais um, creio que é o último dele. É essa linha, esse limão, esse limão amarelo, pousado lá de fora. Olha de novo a luz aqui para o canto da mesa, para o canto esquerdo. E olha a iluminação. Ele cria como que um arena? E aí tem esse tecido dobrado, listrado, tudo isso composto, tudo isso nos faz pensar. E aí eu acho que é o texto do Osman Lins. Vamos ver o que é. O próximo. Não, ainda Robert Adams. Robert Adams é um fotógrafo também. E o nome da fotografia é Colorado. E por que é Colorado? Porque, por exemplo, vocês estão aí em Limeira. Não devem estar em Limeira por causa da pandemia. Muita gente não mora em Limeira. Mas a luz de Limeira nada tem a ver com a de São Paulo. E muito menos ainda. São Paulo não tem nada a ver com a luz de Goiânia. E quando você vai para o Rio Grande do Norte, por exemplo, as pessoas lá têm orgulho da luminosidade do céu. Quer dizer, assim como, por exemplo, na janela anterior, nas janelas, no discurso da janela do Daniel, você viu variações de cor, delicadíssimas, sutilíssimas, você pode imaginar que o próprio céu também te oferece colorações diferentes. As pessoas, no geral, não percebem isso. Mas nós, arquitetos, percebemos. E se não percebemos, temos que perceber. Temos que apurar a vista para perceber isso. Até porque você, com arquitetura, faz aberturas. Arquitetura é a construção de uma intimidade. é a construção de um aconchego. Então, como é que você estabelece essas aberturas? Vou voltar para isso. Colorado é o nome do estado onde foi tirada esta foto. Porque o que ele está chamando de Colorado, a foto, não é a cena da criança com a mãe, que é uma bela cena, mas é a luz que vem do lado de fora, que é tão intensa que estoura as bordas da janela. Então, aqui dentro, nós temos uma situação de alinhamento. Mas a janela é a película, é a membrana que separa você e a sua intimidade do mundo, do resto. Tem uma outra fotografia dele, também belíssima. E aí, olha o que ele mostra. Ele coloca uma pia inox, olha as panelas inox, olha a luz que está em cima da pia. É como se fosse um sol. Ele faz da pia da cozinha uma paisagem. E nessa paisagem, ele ainda coloca um detergente que tem o nome de joy, que quer dizer alegria. Olha que beleza isso. Que coisa delicada que ele vai conseguir encontrar dentro do lar, só na maneira, porque está muito reluzente. A gente vê todos os metais da pia, o interior, mas também a torneira, tudo, e as panelas colocadas à direita. Esse é um grande artista famoso, é um grande fotógrafo, famoso pela intimidade. Aí eu vou para o Osman Lins. Aí sim. Segundo mistério, bom, isso é um conto que Osman Lins é um escritor pernambucano, pouco lido. Eu posso dizer pouco lido de todos os escritores brasileiros, talvez com a exceção do Paulo Coelho, que é o único que é muito lido. Talvez nem precisasse ser tão lido, não quero desfazer dele. Mas, enfim, Osman Lins merecia ser mais lido porque é extraordinário. E aí, no retábulo de Santa Joana Carolina, que está num livro dele chamado Nove Novena, que são algumas novelas, não são contos, são maiores do que contos, está o retábulo de Santa Joana Carolina. E essa novela é dividida em algumas partes e que ele chama de primeiro mistério, segundo mistério, terceiro mistério, quarto mistério. Segundo mistério, a casa, com a árvore e o sol, o primeiro e o mais frequente desenho das crianças. É onde ficam a mesa, a cama e o fogão. As paredes externas e o teto nos resguardam para que não nos dissolvamos na vastidão da terra. E as paredes internas, ao passo que facultam o isolamento, estabelecem ritos, definidas relações entre lugar e ato, demarcando a sala para as refeições e evitando que engendremos os filhos sobre a toalha do almoço. Através das portas, temos acesso ao resto do universo e dele regressamos. Através das janelas, o contemplamos. Um bando de homens faz uma horda, um exército, um acampamento ou uma expedição, sempre alguma coisa de nostálgico e errante. Um agrupamento de casas faz uma cidade, um marco, um ponto fixo, um aqui, de onde partem caminhos, para onde convergem estradas e ambições, que estaciona ou cresce segundo as próprias forças e será talvez destruída, soterrada e mesmo assim poderá esplender de sob a terra em silêncio das trevas por vias do seu nome. Esse é um conto que deve ser dado na primeira aula de projeto, antes dos alunos terem que pensarem em qualquer coisa. Por quê? Quando ele entender que as paredes externas e os téticos nos resguardam para que não nos dissolvamos na vastidão da terra, quando ele entender que através das portas temos acesso ao resto do universo e dele regressamos através das janelas do contemplamos, quando ele entender a importância de uma porta e a importância de uma janela, ele não vai comprar a primeira loja que vai pegar uma daquelas janelas que já são feitas e vai aplicar na casa, está certo? Ele vai pensar no assunto. Então, é um dado muito importante. Como é lindo também que um grupo de pessoas fazem alguma coisa nostálgica e errante, ele está pensando nos nômades? Por que saem andando pelo mundo? Porque não estão satisfeitos aonde estão? Ou estão insatisfeitos momentaneamente? Ficam imaginando no lugar que não estão, sabe? Agora, um grupo de casas, não. Ela é um ponto fixo, ela é um marco. E aí vocês leem, por exemplo, do Freud, que todo estudante de arquitetura devia ler porque ele projeta para gentes. Então, é por isso que ele deveria ler Freud, que foi um dos grandes escritores do século XX, por exemplo, o mal-estar da civilização, ele diz que debaixo de Roma há uma outra Roma, e debaixo da outra Roma há uma outra Roma, e debaixo da outra outra Roma há uma outra outra Roma. Ele fala assim, assim como nós, nós carregamos dentro de nós traumas, mas nada que uma regressão tire de dentro da gente aquilo que está socado dentro de nós. então ela pode ser destruída e pode ser soterrada, mas ela vai esplender de sob a terra em silêncio, por via do seu nome. Pode continuar? O que é uma casa, então? Uma casa é isso, o que é uma janela? Isso é Eduardo Hopper, o grande pintor norte-americano, numa tela com primor absoluto, uma pessoa numa bay window, cercada de janelas, enfiando a cara, é a ponta da casa, querendo despejar-se no território. O território é natural, mas a natureza é transformada, tudo plantado, essas árvores são plantadas, são muito iguais, muito regulares, assim como o chão, mas olha como é que ela se banha de luz, olha a importância de uma janela. Vocês, nessa pandemia, se moram em prédio, descem, ou mesmo antes, no começo, quando estavam mais apavorados, chegavam-se as janelas para pegar um pouco de sol, uma porção de sol, porque é impossível viver sem ele. Pode avançar? Ainda é Edward Hopper, olha a relação do sol. Ela está sozinha, ela está pensativa, ou está desacompanhada. Edward Hopper é o pintor do interior norte-americano, da incomunicabilidade das pessoas, do silêncio entre elas. Mas ela toma um sol, o sol bate de frente para ela, olha o banho que ela está tomando de sol. E é um sol matutino, com muita sombra, o sol está muito baixo, ele entra forte, mas ele produz muita sombra. Eu lembro a sombra porque a sombra é mistério. Vocês devem lembrar, vocês leram Peter Pan, e lembram que o Peter Pan volta na casa da Wendy porque ele perdeu a sombra. Então ele tem que recuperar a sombra. Porque alguém que não tem sombra não existe, basicamente. A sombra é a resposta sua ao sol. O sol tenta de alguma maneira adivinhar quem você é, e você retruca oferecendo a sombra, que é a sua porção misteriosa, a porção enigmática. E é isso que interessa. E é isso que nós produzimos, basicamente, porque a arquitetura ou bem tem uma porção enigmática de magia, ou senão é uma simples construção. E como construção, vá lá, não interessa muito, não é muito importante. Continuando com Nélis. O Iannis Cunelis, que é um grego radicado na Itália, ele fechava as portas com pedras, por exemplo. Vai mais uma. Aqui, ele vai fechar na próxima com livros. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a arquitetura é um sintamento, é um espaço fechado, é um interior. Mas esse interior não é de uma caverna, ele tem porta. A porta faz com que seja facultativa a sua saída. você sai se você quiser. Acontece que é justamente a sua saída para ter as experiências, para buscar o material e a sua volta para pensar sobre eles, é disso que a humanidade se constituiu. Nós somos os resultados dos nossos péricos, das nossas viagens, dos nossos encontros. E a casa é o reduto necessário. É bom, é a vala aonde você resiste, é a trincheira aonde você pensa. É por isso que você, é por isso que tem gente que quando viaja leva o travesseiro. Tem gente que viaja e leva o travesseiro na impossibilidade de levar a cama. Porque a cama, então, é o reduto mais radical. E aí ele vai falando que é desse movimento entre o dentro e fora que surge a literatura, esse corpo de conhecimento maravilhoso, que são os livros. Mas eu digo todo tipo de literatura, sem discriminar nenhum, a literatura mais técnica, a literatura mais poética. E tudo isso, isso é resultado do nosso conhecimento acumulado. Isso é o que nós construímos por empilhamento. Continuando, Gordon Mata-Clark, agora há aqueles que preferem arrebentar as casas, arejar as casas, arejar as instituições, arejar a nossa própria cabeça. Sabe quando você tem um modo de fazer arquitetura que você está pensando e você quer romper com isso, porque você não está mais satisfeito com aquilo que você está fazendo? Então, ele, em 1975, foi convidado para a Bienal de Paris, que havia uma Bienal para jovens artistas. Não sei se vocês estão reconhecendo, mas atrás dessa casa tem esse furo, essa interceptação cônica, que é esse buraco que está na empena da casa. A casa estava sendo destruída. atrás é o Centro Jorge Pompidou. Justamente, e olha como é dentro da casa. Pode avançar. Olha dentro. Então, é um corte ainda mais radical do que simplesmente abrir uma janela. Você rompe, você atravessa, você dilacera, você quebra. E olha as visões da casa que ele vai obtendo. Olha os cortes, como são interessantes. e aí eu aconselho vocês a procurarem. Aguinaldo, só um minutinho. Sério, o microfone está aberto. Faz só, por favor. Desculpa. Perdão. Há um trabalho do Ren Kuhas na Biblioteca de Paris, um projeto que ele participou da Biblioteca de Paris, onde ele faz uns vazios, a maneira do Gordon Mataclack. Isso está, inclusive, discutido pelo Guilherme Wissnick no livro dele nesse Dentro da Neblina, que é a tese de doutorado dele. Pode avançar? Olha que trabalho mais surpreendente. Isso também lembra sim, eu poderia abrir as portas que dão para dentro, percorrer correndo em silêncio o labirinto, o labirinto dos labirintos. Ele fala assim, mas eu prefiro abrir as janelas para os insetos entrarem. Aqui é mais do que abrir simplesmente a janela. Aqui é rachar a casa de cima a baixo, fazer uma abertura. Avançando? E aqui é o José Bechara, um amigo meu carioca, que ele é pintor. E eu organizei, em 2002, o Faxinal das Artes, que era um programa de residência, durante 15 dias. Artistas, 100 artistas, do Brasil inteiro. Eu convidei. foi a maior loucura que eu pratiquei na minha vida. Não foi a maior loucura. A maior loucura foi a Bienal de São Paulo de 2010, em que eu convidei 160 artistas. Eu e o maluco do Mostras dos Anjos. Não era para ser 160, mas essa é uma outra história. Mas aqui, os Abechara faziam pintura. E isso aqui era um antigo assentamento para a construção de uma barragem, que foi quando acabou, se o operário foi embora. E o Jaime Ler, arquiteto, então governador do Paraná, decidiu transformar isso num centro de reciclagem dos professores, ensino fundamental e secundário. Então ele pegou as 150 casas e montou 250 casas. E aí tinha dormitor... Ele incrementou tudo, criou cinema, criou centro. Enfim, uma coisa maravilhosa. E durante 15 dias, na Bienal... Eu estava coincidentemente, montando a Bienal de São Paulo em 2002, que foi uma outra... Também fiz a de 2002, mas a parte brasileira. E aí eu convidei o Zé Bechara, convidei esses artistas todos e eles ficaram 15 dias em casas como essa. E, bom, eram 100, portanto, ainda sobrou 150 casas, todas elas devidamente imobiliárias. E o Zé Bechara virou para mim e falou, Aguinaldo, não vou fazer nenhuma pintura aqui, não faz o menor sentido. Minha pintura não dá para ser feita aqui. Eu falei, não, mas nem precisa fazer. Eu já convenci as pessoas que era importante convidar vocês para que vocês se encontrassem, você não precisa fazer nada. Mas ele, como é um hiperativo, ele não aguentou. E aí ele resolveu fazer isso. E ele falou, o que é isso? Ele falou assim, eu pensei em duas coisas. Uma casa que regurgitasse todos os móveis. Olha que ideia interessante. porque a casa é um ser vivo, está certo? Todo mundo sabe disso. A casa é um ser vivo, porque é uma casa, ela é habitada, ela é feita a nossa imagem e semelhança. O poeta Mário Quintana, gaúcho, dizia que ele não gostava de arquitetura moderna, porque a arquitetura moderna não tinha sótão e não tinha porão. E se não tinha sótão e não tinha porão, onde é que iam os fantasmas? Isso é uma colocação muito interessante. Por outro lado, não importa, tendo sótão ou não, tendo porão ou não, os fantasmas estão nas casas, porque nós impregnamos nas casas. Tanto é que a primeira providência que qualquer um toma quando aluga uma casa, quando compra uma casa, é pintar a casa. É a primeira providência. Por quê? Porque você quer selar o passado da casa. Você quer que ele não poreje pela parede. Porque, veja bem, você vai comprar uma casa ou vai alugar uma casa e aí você pergunta para o corretor por que está tão barato. Ah, porque teve uma senhora que foi assassinada aqui. Que tal? Você compra a casa? É provável que não. Ou você precisa ser muito em creu para alugar uma casa assim, está certo? Aqueles que não se incomodam com nada. Mas esses, francamente, eu não conheço. Mesmo mais recalcitrante dos alemães racionalistas, eu acho que, no final das contas, acreditam nas bruxas. E olha o que ele faz. Continue aí, por favor. Ele fez sequência de fotos. E aí, por exemplo, esta foto, uma dessas, um exemplar desse, e está na coleção do Centro Jorge Pompidou, justamente em Paris. Foi comprada pelo Centro Jorge Pompidou. A casa regurgitando os móveis, eu falei. Mas também eu posso pensar que, de repente, os móveis querem embora da casa e escapam para toda uma fuga generalizada. Isso é uma ideia, assim, de que os objetos estão animados. os objetos têm vontade. Claro que têm vontade. Você, por exemplo, eu comprei um colchão recentemente. Eu ainda estou me acertando com ele, porque ele é muito duro. Então, sabe, com o sapato que você compra? Eu comprei, lembra que eu comprei uma bota maravilhosa, linda, mas uma bota absurda. E ela fazia um calo horroroso. Então, e aí ficou uma queda de braço entre eu e a bota. Até a bota, está bom. Na verdade, ela fez ali um vestibular. Ela queria testar a minha capacidade e merecê-la. E, se eu fosse a bota que ela é, eu justamente faria isto. Não é qualquer um que vai me usar. Não é assim que as coisas funcionam. mas um outro exemplo... Bom, ainda tem Zé Bechara. Pode avançar. Olha o que o Zé Bechara fez. Agora, isto aí que vocês vão dizer é uma escultura, é mais do que uma escultura. Isto aí é o pé direito do Museu de Arte Moderna, da maior sala do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Museu que eu já tive a honra de trabalhar. O melhor endereço que eu já trabalhei na vida. E aí, o pé direito disso aí são oito metros. Então, essa casa que você está vendo é tamanho real. Na verdade, tem a ver com a casa que ele fez. Volto à casa anterior, só para a gente ver. Olha lá. Disso, sai isto aqui. Então, ele faz esse tipo de coisa. Porque você olhando pensa, isso é maquete, isso é coisa de brinquedo. Não. É incrível a capacidade que os artistas têm de materializar seu próprio sonho. E aí, vou para um outro artista, Henrique Oliveira. Esse é Paulista de Ourinhos. aqui do nosso interior. O Henrique é o que está à esquerda e olhando para aquilo que ele aprontou, para esse abscesso, para esse tumor. Está certo? Isso aí, ele estudava na ECA, aqui em São Paulo, Escola de Comunicações e Artes. E ele era aluno pobre, sem dinheiro, tendo que ir em São Paulo, aquela dificuldade. E ele passava de ônibus e ia passando pelas construções. Tapume, tapume, tapume. Aquele tapume vagabundo, feito de compensado vagabundo. Então, ele pensou assim, como é que vou fazer minhas pinturas? Vou fazer com tapume. Então, ele passou a pegar tapumes, e ele é um seito muito gentil, muito delicado. Chegava lá nas construções. Esses tapumes, vocês vão jogar fora? Quando jogarem fora, podem dar para mim? Damos. E ele passou a usar isso como matéria-prima. Não é extraordinário? Olha como ele nivela com a parede branca. Isso aqui, na verdade, por detrás disso que vocês estão vendo, tem telas de arame que ele vai modelando. Telas de galinheiro, está entendendo? E aí ele cria umas estruturas com alguns vergalhões, todas torneadas, com essas irregularidades, e vai colando cascas. E essa colocação dessas cascas, algumas delas ele pinta, obedece a critérios cromáticos. É como se for, de fato, uma pintura. Só que a pintura está na própria parede inteira. Avancemos, aí vocês vão ver ele na escala urbana, como é que ele fez. Isso na Bienal de Mercosul, na Santa Bienal do Mercosul, que ele fez essa casa velha, abandonada, bom, botar um tumor para fora. Se fosse quase um vômito, olha que coisa estranha, estranha, misteriosa. Demorou mais de mês para realizar isso aí, ele e assistentes. Pode passar outra imagem? Eu gosto muito dessa, com essa senhora passando, de óculos escuros, meio óculos escuros para não ver, fazendo de conta que não está vendo, mas quase sendo atacada, quer dizer, mais um pouco ela vai ser engolida. E eu, inclusive, imagino, e acredito, que pela madrugada pessoas que passam muito rente são engolidas. E só depois de duas semanas é regurgitado um pedacinho delas para fora, mas, na verdade, elas desaparecem. E aí podemos avançar. Tem ainda o Henrique ou não? Já vamos para o Kabakov. Ilia Kabakov é um grande artista russo, o homem que voou para o espaço do seu apartamento. Ele era confinado aonde? Em Moscou, porque ele vivia na Rússia soviética, antes da queda do muro. E aquilo era um horror. E tudo o que eles queriam, vários dos intelectuais, maiores intelectuais do século, alguns dos maiores, era embora de lá. E o que ele fez? Por quê? O que era lá? Lá era um apartamento microscópico, que ele era obrigada a morar, porque as pessoas moravam em idades muito reduzidas. São esses apartamentos que são vendidos hoje com 25 metros quadrados de área. São, na verdade, armários embutidos. Você mora em pé, come em pé, faz tudo em pé. E aí, olha só o que ele faz. Você está olhando a casa do cara? A casa dele são só painéis onde você encontra figuras. Esse que está do lado direito, vermelho, Diego, é isso. Não sei se você percebe, aquele homem de barbinha é o Lênin. E ali do lado tem Stalin, enfim, é a camarilha inteira soviética. Então, são os heróis soviéticos. Heróis, enfim, para o regime comunista. Então, a casa dele era recoberta de panfletos. Não que a casa fosse recoberta, mas a vida deles era recoberta de propaganda partidária, percebe? Um mundo perturbador. Então, o que ele faz? O homem que voou. Ele faz essa gambiarra, absolutamente uma gambiarra precaríssima, com molas para pular, arrebentar o teto e voar para fora. Voou para fora do apartamento. E ele ainda tem mais um trabalho, não sei se vem a seguir. Não, acho que não. Acho que agora vem a Adriana Varejal. Pode avançar? Porque vai entrar um outro trabalho dele. Não, isso aqui é Do Ho Su. O Do Ho Su é um coreano. Eu vou mostrar um outro trabalho do Do Ho Su. A casa... Bom, onde é que foi parar a casa? Porque, de fato, quando eu fui trabalhar em São Carlos, aconteceu uma coisa muito interessante. eu era um jovem, onde tinha 26 anos, e fui dar aula com o Carlos Cascaldi. O Carlos Cascaldi tinha sido sócio do Vila Nova Artigas, está certo? E era um senhor de... Bom, ele tinha a minha idade hoje, 65 anos. E o Cascaldi... E eu não entendia o que o Guilhom estava fazendo lá, tão importante ele era. Tinha feito, inclusive, a FAUSP, onde eu dou aula hoje. E eu falei, professor, conta uma coisa, por que o senhor dá aula aqui em São Carlos? Tão longe? Ele falou assim... Sabe por quê? Aí ele apontou do lado de fora da janela. A gente estava na sala de aula. Falou assim, está vendo aquela casa ali? Aí eu falei, estou. Agora olha para mim de novo. Aí eu olhei para ele. Agora olha para a casa. Aí eu olhei para a casa. Você está vendo? Ela continua lá. Eu moro na Avenida Rebouças. Todo dia muda. Todo dia desaparece alguma coisa é uma velocidade imensa. Eu não aguento aquilo. Eu venho para São Carlos para me acalmar. Então, olha o que acontece. Nós estamos falando, isso é San Diego, tá? É norte, é Estados Unidos. Mas as casas, quer dizer, a velocidade com os edifícios vão subindo, os skylines, e aí carregam as casas consigo, os fantasmas das casas. Vocês estão, eu não sei aonde, mas provavelmente, antes de vocês estarem aí, haviam outras casas embaixo de onde vocês estão. E antes havia, bom, possivelmente um pasto. E antes do pasto, havia o quê? Uma plantação? E quando tinha uma floresta virgem? Há quantos séculos atrás? Avançando. Então, dentro da cidade, há a própria história da cidade. Aqui é o Nuno Ramos, que fez três lamas. Ai, pareciam eternas. Eternas, desculpe. ele pegou a... Isto é a casa que era da avó. Ele pegou a planta da casa da avó, a planta da casa dele, que ele morava com a família dele quando ele era pequeno, porque descobriu que há uma terceira casa, que eu não sei de quem que é, que as casas foram demolidas. Ele descobriu um dia, na maturidade, em 2012, portanto, ele tinha 50 anos, ele descobriu que as casas não existiam mais. e ele lembrava que para quem era pequeno, elas pareciam eternas. Ele as fez afogar. E esse ai, pareciam eternas, vem do Drummond. Pode avançar? Isso é o Drummond. É Morte das Casas de Ouro Preto. É um trecho. Lá vão, enxurrada abaixo, as velhas casas honradas, em que se amou e pariu, em que se guardou moeda e no frio se bebeu. Vão no vento, na caliça, no morcego, vão na geada, enquanto se espalham outras em polvorentas partículas, sem as vermos fenecer. Ai, como morrem as casas, como se deixam morrer, e descascadas e secas, e elas sumindo-se no ar. Ele falava, isso foi a propósito das enxurradas, em Ouro Preto, e as casas desapareceram. Como acontece todos os verões, em vários pontos do Brasil. Podemos avançar? Aí, Adriana Varejão. Adriana Varejão, que está lá em Otim, essa sala de Otim. E eu imagino que a faculdade de vocês tem isso em mente, levá-los para a Otim, tão logo que acabe a pandemia. Fazer uma linda viagem para lá, porque é um centro, a meu ver, indispensável. A Adriana Varejão, que é uma artista carioca, ela começou discutindo, começou a pintura, refazendo os azulejos, mais os azulejos, que são de origem portuguesa. Ela discute o processo de colonização. E aí, no começo, ela discutia o processo de colonização. Então, a colonização portuguesa, por exemplo, traz o idioma, traz tecnologia, traz muita morte consigo, traz um monte de coisas, certo? Isso que significa ser conquistado, ser colonizado. E aí, então, uma das tecnologias que trazem, é uma tecnologia muito interessante, que é a da azulejaria, que são utilizadas nas casas, sobretudo as casas a beira-mar, porque o azulejo impede a ulceração, a erosão das casas. Elas são protegidas por esse material tão extraordinário. Mas, se você olhar aqueles brancos da esquerda, que o Diego vai passar o cursor em cima, você verá que eles estão craquelados. Por que eles estão craquelados? Porque tem uma força interna que os está arrebentando. Então, de novo, a história da conquista, que é sufocada pelos azulejos, e que está lá selada atrás dele, essa história, ela vem para fora, porque toda a casa termina expondo o seu interior. Não adianta você azulejá-la. E nós azulejamos, por exemplo, a cozinha, porque é um lugar de limpeza, um lugar de assepsia, assim como o banheiro. Mas não adianta. Aquilo tudo é pele. E dentro, as vísceras aparecerão. Pode avançar? Isso é no andar de baixo? Olha só como é que é. Isso é algo entre escultura e pintura. Não importa tecnicamente. É pintado, mas também é escultórico, mas também é arquitetônico. Vai para a próxima imagem. E vocês veem do que é feito essas paredes. Feitas de ossos, de músculos, de nervos. Nervos repuxados. Portanto, isso aí é escatológico. Você olha para isso, não é nada leve. É barra pesada. Ela não está para brincadeira. Os artistas não estão para brincadeira. Se você acha que a arte é uma coisa que é leve, é belo, esqueça. Existe gente assim? Existe. Existem alguns artistas ocupados com a beleza? Existe. O grande Matisse, que foi o primeiro que mostrei, afirmava que ele queria que as pinturas dele fossem tranquilas a ponto de você vê-las em uma cadeira de balanço. Mas existem artistas que tratam de questões como essa, Adriana Varejal. Vivemos um tempo difícil. Nós mesmos não nos entendemos. Quanto mais entender os descaminhos e mais agora, nesse momento que estamos vivendo com a pandemia, não bastasse o governo que temos. Não bastasse as queimadas no Pantanal e na floresta amazônica. E você queria que a arte fosse tranquila? É isso que você vai cobrar da arte? É isso que você espera dela? E vivemos apesar disso. Isso é maravilhoso, por um lado. Nós somos pessoas inquietas, somos pessoas acordadas, não somos amortecidas. Continuemos, por favor. Aqui o Rubem Mano. O Rubem Mano é um fotógrafo, mas não é que ele fez essa fotografia pura e simplesmente. Ele foi passar na Casa Verde e percebeu que tinha uma placa de demolição. Ele procurou o demolidor e falou o seguinte. Será que isso podia fazer a gentileza de quebrar a fachada, as paredes internas e a fachada posterior? Cara, por quê? Porque eu quero fazer uma fotografia. Convencer o cara. O cara, ótimo, tá bom, eu faço isso. E aí o cara fez. E aí a Casa Verde virou uma espécie de Belvedere. A verdade, você está vendo, lá embaixo, dentro da casa, tem um vale imenso, isso fica no topo. E aí nesse vale, é a outra ponta do vale, ele subindo. Agora, a acuidade dele é muito... Tem que se louvar. Porque tem também esses tijolos, são as vísceras da Adriana Varejão que eu acabei de mostrar. Uma casa desmontada, com os tijolos vermelhos, que parecem carne, carne ressecada, aqui no caso. Dá uma olhada na parede da esquerda, feita como de um tapume avermelhado. Também sanguíneo, um sangue pisado. E o que é interessante é essa fachada, desse muro verde. O verde é complementar do vermelho. Olha a percepção cromática do cara, até onde é que vai. Continuando. Johnny Stesaker. E esse vocês vão me agradecer até o final das vidas. Tem alguns trabalhos aí que vocês vão me agradecer até o final das vidas. esse é o Johnny Stesaker. Ele é fotógrafo, com um único detalhe, ele não faz fotografia, ele não tira, ele só cola. Então ele pega fotos, que também não fez, aquela foto de um senhor que está por fora, e enfia um cartão postal dentro da pessoa. Olha a relação entre arquiteturas e pessoas, e paisagens e pessoas. Você não pode imaginar, eu só peguei os de arquitetura, alguns exemplos dele. Ele é extraordinário. Olha o olho que este cara tem, olha como ele encaixa. olha como isto, é uma colagem. Agora, é uma colagem onde não há nenhuma retificação, ele não usa uma tesoura, não pega um estilete, ele só aplica, continue. Olha isto. Então, essas pessoas em torno de uma mesa têm a ver com essas casas em torno de uma fonte. Então, quando você olha as casas numa situação como essa, você acha que essas casas não conversam umas com as outras? Mas é claro que elas conversam. Você imagina numa praça, por exemplo, uma catedral imponente, você acha que ela não se impõe? Ela que vê tudo de lado alto. E as catedrais que são ultrapassadas pelos edifícios não ficam desfeiteadas? Claro que ficam ressentidas, porque houve um momento em que elas, pô, botaram para quebrar. Hoje já não mais. Ela não tem essa força. Vocês assistam do François Truffaut, a mulher do lado. Mais do que a mulher do lado, é a casa do lado. São duas casas colocadas, uma de quina para a outra. E aí, o casal que aluga a casa da esquerda, quando ele abre a janela, coisa e tal, vê que tem outra casa, tem um outro casal que mora aí. Quando bate a porta, o cara vem trazendo um bolo, o casal, vizinho, que já morava lá. E aí, o Depardieu quase cai no chão, desmaiado, porque foi uma antiga, a grande paixão da vida dele que mora na casa do lado. Então, as casas são surpreendentes. O que elas carregam? Vocês nunca se pensam nisso? Vocês passeiam, por exemplo, quando vocês estão viajando pela Anguera, pelo Washington, Luiz, e vi aquela casinha. E aí, fala assim, o que seria se eu morasse aqui? Quem seria eu? Você não lembra na tabacaria do Fernando Pessoa, quando ele senta na poltrona, começa a fumar e pensa que se eu casasse com a filha da minha lavadeira, eu talvez fosse feliz? ter essa ideia, se você sonha uma outra possibilidade, avançando, por favor, só sem essa de antes. Tesaca, Manuel Bandeira, beco das minhas tristezas, das minhas perplexidades, mas também dos meus amores, dos meus beijos, dos meus sonhos. Adeus, para nunca mais. Vão demolir esta casa, mas meu quarto vai ficar, não como forma imperfeita neste mundo de aparências, vai ficar na eternidade, com seus livros, com seus quadros, intacto, suspenso no ar. Manuel Bandeira soube que a casa que ele morava seria destruída. Essa é a última canção do beco. Ele morava no beco. A casa seria destruída. Então, ele sabe disso. Adeus para nunca mais. Sabe quando você vai visitar a sua casa que você morava e ela não existe mais? Ou quando você sabe que é o que o Nuno fez? Um pedaço de você evaico com ele. Porque você acontece também nas coisas. Acontece no cheiro, em aromas, no aroma da doma da noite. Acontece também em músicas. Acontece também em uma comida. Sabe? Você tem essa invocação. Marcel Proust, em Busca do Tempo Perdido, comenta do papel da Madeleine, aquele biscoitinho que tomava com chá. Que quando ele come a Madeleine, evoca aquele passado. Temos esse. Temos sabor de infância. Uma vez por ano eu tenho que tomar fantaúva, que é uma coisa horrorosa, mas lembra a minha infância. Eu como Maria Mole. Agora não posso mais comer isso porque eu sou diabético. Mas percebe? Isso é fome e sede de infância. E você come e ninguém entende. Como é que você vai comer um negócio desse horroroso? Não. Eu amava isso na infância. Então a casa fica suspensa. Avançamos. Como esta casa. olha que beleza. Uma casa diáfana, uma casa de seda. Ela está suspensa. Até parece que o Do Ho Su, que é coreano, lê o manual bandeira. Não é incrível? Mas não lê. É improvável que tenha lido. E você pode entrar dentro dessa casa porque você passa por baixo dela. E você olha. Agora veja a casa seguinte dele. percebe? E é uma casa que ele faz com seda. Casa dentro de casa. Vocês vão entender melhor no próximo slide. Pode avançar para o próximo slide. Tem uma casa dentro da casa. A casa que está lá dentro é uma casa tradicional coreana. A casa que está lá de fora é ocidentalizada. É uma casa neoclássica. é uma casa eclética, mas de inspiração neoclássica. Então as arquiteturas vão se sobrepondo. Você imagina o impacto do Ocidente para os coreanos. E agora também podemos imaginar o impacto dos coreanos desde o picolé até aquele ritmo que agora a garotada adora da música coreana. Então o mundo é um intercâmbio, uma troca. E ele faz uma arquitetura de transparência. Olha que beleza. E quando a gente vê, por exemplo, no Instituto Laban de Dança feita pelo Herzog de Merron, aonde as cores estão nas cortinas. Então os arquitetos usam cortinas. Eles prescrevem cortinas. Aqui há uma divisão que me parece totalmente imprópria entre decoração de interiores e arquitetura. E os arquitetos olham com muito pouco caso, de uma maneira blasé, para os decoradores de interiores. Eu não entendo essa divisão, em primeiro lugar. Agora outra coisa, a meu ver, ainda mais grave, mas aí muito mais grave, é o não uso da cor pelos senhores arquitetos. Isso também eu acho abominável. A arquitetura, especialmente a paulista, quando ela não é branca e quando não é tijolo, ela é concreto. Bom, não aprenderam nada com barraganta, certo? Então avancemos aqui. Olha que beleza. Olha que lindo. Olha esta ideia da caixa de escadas, da circulação como coluna vertebral. Por isso que ela é vermelha. Ela estrutura a casa, a casa se ergue, meio que orbitando em torno dela. Ela é o elemento, mediante a casa, que você sobe, acende, você se eleva. Então projetar uma escada, com licença, pouca coisa tem mais dignidade do que uma escada. Entre no Ministério das Relações Exteriores e veja a escada que o Oscar Neymar colocou lá e entre no Museu de Arte Moderna e veja a escada que o Heidi colocou lá. Eu, quando entrei como curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1998, a primeira coisa que eu fiz, assim que eu me apresentei, coisa de tal, bacana, Aguinaldo, vamos agora almoçar, tá, mas agora, vocês vão me dar licença. Eu fui até o museu, a cafeteria era do museu, fui até a entrada do museu e entrei na escada. Subia a escada, descia a escada, subia a escada, descia a escada. Olhava a escada de fora, passava por debaixo da escada. E os bilheteiros olhando para mim e falavam que esse aí é o novo curador do museu. O que é isso? Contratamos um maluco. Aí, meses depois, eu descobri a única publicação que o Afonso Eduardo Heidi fez de si, de seus próprios trabalhos. Ele não deixou nenhum livro sobre o trabalho dele. Bom, o catálogo tinha uma capa. Na capa tinha uma foto. Na foto tinha ele. Aonde? Na escada. Mas é claro. Claro. Um cara que faz uma escada daquela sabe que acertou. É só você olhar o número de escadas vulgares feitas por gente que não sabe. Quando eu fui para Maringá, por exemplo, me levaram para a prefeitura. Aí, eu fui olhar a prefeitura, muito admirado a qualidade da prefeitura, e quando eu cheguei na escada, eu falei, não, 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 não. Vamos parar. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Essa escada, como é que é isso? Como é que você explica isso? Aí, o cara falou, gostou da escada? Falei, bom, isso é uma escada de mestre, escada feita de vidro. Ele falou, é interessante você falar isso. Sabe o que aconteceu? Esse cara, e aí, eu falei o seguinte, bom, para isso, vale ser professor. Isso é uma escada de mestre, essa é uma escapa à la Carlo Scarpa. Eu dei logo a fonte, a referência. Ele falou, você matou. O que aconteceu foi o seguinte, tinha um prêmio que a FAUSP dava para o melhor aluno na formação. Esse melhor aluno ganhava um prêmio dado pela Olivetti, na Itália, e ele passava uma temporada na Itália. Esse aluno ganhou e foi para a Itália. E chegou lá na Itália, não sabiam o que fazer com ele, perguntaram para o Bruno Zevi, que era consultor da Olivetti. Aí, eu falei assim, leva ele para o estúdio do Carlo Scarpa, em Veneza. O cara voltou escarpiano. E tem lá em Maringá. Você percebe como o mundo é? Você diria que em Maringá, além de Maringá, Maringá, teria auto-arquitetura? Pois tem. Tem uma catedral incrível e tem essa escadaria que não é pouca coisa. Pode avançar, por favor? Ah, o Diego conhece. O Diego é da UEL. Olha a casa aqui, essa casa flutuante. Olha que beleza. Uma casa que flutua. Uma casa tão leve. Vocês já viram, provavelmente, aquela pintura, aquela maravilhosa pintura do... Como me deu? Marco Chagall, que ele está casado, recém-casado. E eles estão flutuando, eles estão se beijando no ar. Foi essa casa que a Carmela Gross montou. É uma casa que levita. Ela não tem peso, ela não tem gravidade. e o que eu mais gosto é que os fios dela todos pendem como uma cabeleira, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque ela está apoiada em hastes, está vendo? São aqueles tripés que os bateristas colocam nos pratos. Isso foi feito numa fábrica de bateria em Campinas. Ela comprou um monte desses tripés que sustentam pratos. olha a capacidade que o artista tem. O artista, ele é desafio para os senhores arquitetos. É um desafio. Porque todo mundo precisa de casa, então uma hora vão te contratar. Claro que você não vai ficar parado por causa disso, mas se você se movimenta, te contrata. Se você tem dor de dente, temos dentista. Agora, dona Franciele, diga uma coisa. Você acorda de manhã cedo com saudade de uma música que você nunca ouviu? Não, né? Eu? É você ou qualquer um. Essa pergunta é genérica. Você percebe o que o artista faz? Ele cria uma necessidade. Você escuta uma música e fala assim, meu Deus, como minha vida melhorou por causa dessa música. Ou por causa desse livro. Ou por causa desse filme. Você está entendendo a diferença? Todas as outras profissões se pautam em necessidades. Já o artista, não. ele dá para você uma coisa que, como alguém é capaz de imaginar isso? Avance. Mas eu vou pular isso. Vou pular, porque tem que pular isso. Porque senão isso vai demorar muito. Pode avançar. Aqui é porque ela está falando dos objetos. É lindo. Ela está falando dos objetos e ela fala que tem hora do dia que os objetos meio que vão para ela ameaçadores. E ela fica meio assustada. Os objetos são assustadores. veja o que o Magritte faz. Ele pega os objetos que são todos familiares, palito de fósforo, pente, pincel de barba, sabão, taça, guarda-roupa, cama. E, bom, ele subverte a escala. Isso é mais do que o suficiente para ele ser completamente estranho. É isso que faz uma obra ser surreal. Ela está além do real. Ela confina com o sonho. Percebe? É este mundo improvável. Então, sobre os objetos do Vitor Grippo. Pode passar? Vitor Grippo é um artista argentino e esse artista argentino ele contratou, ele chamou amigos. Ele comprou mesas, mesas variadas, carteira, mesa de cozinha, mesa, carteira de sala de aula. E sobre cada uma das mesas ele pendurou uma lâmpada. E em cada mesa, pode avançar, está escrito um poema ou um texto de um amigo dele. Então, por que é uma mesa? Nós somos descuidados com mesa. Uma mesa é um objeto superlativo. A mesa é a antiga clareira em que as pessoas se reuniam em torno de uma fogueira para se encontrar, para trocar ideias, para contar histórias, para montar estratégias. A mesa é o chão levantado em torno do qual você se senta. Você se senta, você troca, você conversa, você come, você reza, você estuda, você medita, você escreve, você lê. Não existe objeto talvez tão sublime quanto uma mesa. Então, ele fala sobre isso e essa mesa é iluminada por um pequeno sol, essa lâmpada que joga uma luz sobre ela. E é nesse campo iluminado que você produz. e nesse campo, por pequeno que seja, que você se encontra consigo num estado eminentemente mental, porque você inclina a sua cabeça em direção à mesa. Pode avançar? Isso é mesmo. Olha, por exemplo, essa artista, Carrie Mae Wins, que é uma fotógrafa salvo engano de Chicago. Ela faz o trabalho fotográfico em cima da mesa da cozinha dela. ou sala de jantar. Muito simples. Olha aí os encontros. Olha a pose. Pode avançar? Olha o amor. Olha ela se fazendo elegante, vaidosa, diante de um espelho e o companheiro atrás dela, sobre ela. Que beleza, que aconchego, que força tem isso. a minha amiga Carmela Gross, que eu acabei de mostrar a casa que levitava, quando ela tinha três filhos, ela colocava os filhos quando tinha, pequenos. E aí, ela tinha que cuidar dos filhos. Ela ia dormir com os filhos à oito horas da noite. Acordava às três da manhã e das três até às sete ela era artista. E onde que ela era artista? Na mesa da sala de jantar. E aí, os trabalhos dela eram com carimbos, coisas pequenas. Ela adequou o trabalho dela àquele campo que ela tinha tão definido, tão parco, ainda assim, infinito, como nos mostra essa mulher. Continua? Olha que linda. Ela dirige, percebe? Ela faz a foto e ela dirige a cena. Então, ela faz uma direção de ator nisso. Dispõe as pessoas à mesa. Pode avançar. Aí já é uma outra que também está pensando à mesa. mulheres no café da manhã. Elas estão fumando, estão dando de comer. Isso é uma coisa meio promíscua. Está ali, batendo papo, dando de comer para um bebê, coisa e tal. Mas no fundo está a santa ceia. Então, não adianta. Por descuidados que sejamos, estar diante de uma mesa, de alguma maneira, tem um componente sagrado numa mesa. Tem alguma coisa. Por isso que é... Você pode não ser nada católico, não importa. É bonito assistir uma liturgia, qualquer que seja ela. Todo o caráter, por exemplo, a taça que ele pega, o tecido com o qual ele vai e recobre a taça, aonde ele bebe o vinho. Eu acho essas coisas encantadoras. Podemos avançar, mas com Nélis. Com Nélis, ele falando do armário embutido. e é um verdadeiro cortejo. Você vai dizer que é um féretro de armários embutidos, que ele buscou em brechós. Esses armários embutidos receberam o que? Roupas. E o que são roupas? São peles. Ao longo de décadas, sei lá quantos anos tem cada um deles, quanta vida já foi ali armazenada. Assim como malas. Malas também são verdadeiros cofres. Você tem ali um condensamento de roupas e aí é portátil. Você atravessa o mundo com a mala e aí você se abre como se você se despetalasse. As roupas estão em botão acondicionadas dentro da mala e aí ela se abre e você tira enxovais de dentro quando vai para Miami, sobretudo. Então, mais um com Nélis. Não, aí já é o Giulio Paulini. Então, tudo bem, pode avançar. Giulio Paulini. Maravilhoso Giulio Paulini. O que é um livro? Você lembra daquele poema do Carlos Drummond de Andrade? Havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho havia uma pedra. A pedra e poema, o João Cabral de Melo Neto também fala muito sobre isso. Ele vai associar, escrever com catar feijão. Eu não vou declamar a poesia inteira, mas no final da poesia ele fala que a pedra no feijão é o grão imastigável de quebrar dente. A pedra, o texto, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com o risco. Então, quando você, por exemplo, quer criar uma surpresa dentro da arquitetura, sabe, quando você, o cara entra e aí ele se depara com alguma coisa que ele não podia imaginar, sair do previsto, oferecer isso para ele, é claro que você precisa tomar cuidado com isso. Por exemplo, quando o meu querido amigo Atos Vulcão, ele fez, ele doou, deu de presente para Valéria Cabral, que hoje é a diretora da Fundação Atos Vulcão, deu azulejos amarelos e deu azulejos azuis e verdes e brancos. e falou para ela, Valéria, coloque os azulejos amarelos do lado de fora da casa e esses azuis com verdes do lado de dentro, porque esses azuis com verdes em pouquíssimo tempo eles vão se colar à mobília, aos seus vasos, às suas plantas, ao seu jardim lá fora, você não vai vê-lo, você vai se acostumar. Já o amarelo, você não aguentaria 15 minutos dentro da sua casa. E eu lembro de uma conversa, o artista Carlos Fajardo contou que o Eduardo Suede falou para ele, Eduardo Suede é um grande pintor carioca, disse para ele, o Fajardo, você tome cuidado com o amarelo. O amarelo toca a campainha da sua casa, você deixa ele entrar, ele senta na melhor poltrona da sua sala e não vai embora. Então, vocês tomem cuidado com o amarelo quando forem pintar as casas. E não pintem azul, e Suácio também me falou, Aguinaldo, não pinte azul nunca em sala de jantar, como se alguma sala corresse o risco de eu pintar. Eu nunca pratiquei arquitetura, eu perguntei, por que não? Ele falou, isso eu aprendi com o Portinari, porque ele foi assistente do Portinari na Pampulha, na capela da Pampulha, porque o azul, joga azul em cima da comida e a carne, vai ficar tudo horroroso, fica deprimente e a casa, a carne, parece que está crua. Sabe aqueles nervos que ficam azuláceos dentro de uma carne? Estou falando isso, estou falando da pedra no poema, uma leitura que é só pedra, um livro que a cada página que você lê, por exemplo, Clarice Lispector, e você fica absolutamente exiderado por aquilo, como aquela mulher pôde pensar aquelas coisas, o que era aquela mulher tão surpreendente. Podemos avançar? apelo, ah, é um apelo, engraçado, ah, não, está certíssimo, apelo, é sobre os resíduos, sobre as marcas deixadas, Dalton Trevisan, o gênio de Curitiba, pouca gente lê Dalton Trevisan, um dos maiores escritores que nós temos. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa, primeiros dias para dizer a verdade, não sentir falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana, o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou, a notícia de sua perda veio aos poucos, a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada, toda a casa era um corredor deserto e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada, o meu jeito de querer bem. A casa é saudade, senhora? Há suas violetas na janela, não lhes poupei água, elas murcham. não tem o botão na camisa, calço a meia furada, que fim levou os sacarrolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Ah, para o diabo que o carrega escrever bem assim, no inferno. Olha o que é a casa. Então, a casa são as que as pessoas deixam nela. Então, você sente saudade do seu companheiro, da sua companheira, ou do seu filho, porque está lá o tênis dele, ou está lá algum mal feito dele. Uma mancha que foi deixada, foi um acidente que aconteceu um dia, e aquilo marcou a casa, aquilo é uma cicatriz. E você tem apego para essas coisas. Nós temos apegos a essas coisas. Porque, como dizia o Jorge Luiz Borges, o homem são umas quantas ternas imprecisões. Nós temos essas imprecisões dentro de nós. Continuamos. Então, apresento a vocês, vocês já devem saber, mas, enfim, aquele que é considerado o maior cineasta de todos os tempos. Existe uma certa pendenga sobre isso. Mas, se você for ver a lista feita dos 50 mais importantes, entre os mais importantes diretores do mundo, a lista dos 10 principais filmes, o número 1 é a história de Tóquio, do Ozu. Esse é um gênio. Vocês não vão achar na Netflix, mas vocês procuram que vão encontrar, aluguem, façam o diabo, mas não existe. Bom, eu não quero dizer que é uma lacuna não conhecer. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho o seguinte, se vocês não assistiram, sorte é de vocês, porque eu quisera não ter assistido para ter o mesmo impacto que eu tive a primeira vez que eu vi. É isso. Está certo? Então, tem esses livros que estão aqui de trás e tem muito mais do que isso. Não é para humilhar ninguém. Eu, por exemplo, empresto livros para os meus alunos e compro livros para tê-los para poder emprestar. Porque eu amo não só os livros, amo os alunos também. então eu acho que a única coisa insuportável é a arrogância. O que você deve ter é a aliança, a cumplicidade, da amizade. E a amizade, como escreveu Hannah Arendt, não é o compartilhar as dores, é compartilhar as alegrias. Sabe quando você, por exemplo, tem um filho pequeno e ele está querendo que você assista a um programa e se você não presta atenção ele pega o seu rosto e vira para a televisão porque ele quer que você veja aquilo que é importante para ele. Isso é compartilhar uma alegria. Então é maravilhoso, não tem nenhum problema não ter visto o azul. Porque quando vocês verem, vai ser como a chuva logo de manhã cedo. Sabe? Quando está muito seco aí para as bandas de Limeira e aí vem aquela chuva e vem aquele cheiro. É essa a aragem. porque ele, olha o que ele faz. Isso aí são dois fotogramas de dois momentos. Ele colocava a câmera fixa, ele não tem movimento de câmera, ele coloca a câmera parada e aí ele, por exemplo, as pessoas que estavam vestidas de chinelo, elas tiraram o chinelo e entraram no quarto que está à esquerda que a gente não está vendo. E o oso deixa dois, três, quatro segundos parado, como se ainda houvesse uma impregnação da pessoa no objeto que ela deixou. Porque os objetos estão nas pessoas e vice-versa. Nós nos amoldamos aos objetos. Pode avançar o próximo? Olha a outra imagem. Olha este homem olhando na soleira da porta, a mesma história de Tóquio, conversando com os vizinhos que passam. Fica uma tela de cinema dentro de uma tela de cinema, está certo? Porque tem um enquadramento e ali tem outro enquadramento. Só que ele está no linear entre o mundo de dentro e o mundo de fora. E a casa, segundo o oso, pode avançar. Pode ser completamente fantasmagórica. Um produto de sombras que vão se sobrepondo, de texturas. Olha que beleza. E ao mesmo tempo que ele é super oriental, ele coloca para você, isso é de 53, um ventilador. Ele coloca um ventilador para sublinhar essa presença de uma cultura que, por exemplo, se americaniza. que não usa mais apenas o leque. Porque o filme dele não tem nostalgia da tradição. Está na tradição porque a tradição pertence. O Japão ainda tem muito isso. Sobretudo em 53. Pode avançar? E aí eu quero mostrar como que Zay Weinfeld, por exemplo, nesta casa, ele usa a ideia, uma ideia da dramaturgia, que vem do teatro e vem do cinema, que é da sala de jantar como um palco. E a sala de jantar é um palco. As encenações mais terríveis, as conversas mais cínicas, mais irônicas, os grandes dramas se desenrolam na sala de jantar e as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e em morrer. Lembram da música que os mutantes cantavam? Então, e aí eu aconselho vocês a assistirem Fanny e Alexander do Ingmar Bergman, onde o pai dos dois garotos, da Fanny e do Alexander, está sendo velado na mesa da sala de jantar. E eles vão ouvindo os gritos, uns gritos lancinantes da mãe pranteando o marido que morreu e eles vão entrando, as portas vão se abrindo que são portas de correr e eles vão abrindo. Abrem a terceira porta e a última porta é uma fresta que dá para os sapatos do pai deitado, sendo velado e o corpo da mãe passando de um lado para o outro, de um lado para o outro. O Isaia vai em Felde tomando este cuidado, tendo esta... Sabe, toda casa é um corredor que a gente acabou de ler. Toda casa é um corredor quando você está só em casa, quando você sente falta das pessoas e a casa fica um corredor imenso em infinito. Ou um corredor que você... Lembra quando você era criança e que tinha a atravessar corredores de casas que você não conhecia? Um amigo meu conta uma história maravilhosa, ele tinha 15 anos. Olha essa história, Diego, você vai gostar. Eu estou tomando muito tempo, mas falaram que eu podia até 10h30. E aí eu vou contar essa história, porque essa história é ótima. eu estou divertindo. Fica no teu tempo aqui. Você é suspeito. Mas o... Só contar essa história muito boa. Um amigo meu, ele contando que ele estava em Atibaia e ele tinha ido a uma festa com uma amiga e elas foram tomar uma cerveja em lata e ela cortou o dedo. E aí ele falou, eu vou lá dentro, a casa da tia dele, eu vou lá dentro pegar um band-aid para você. E aí ele entrou dentro da casa e foi pé ante pé, porque já era de madrugada, duas horas da manhã. Ele foi naquela casa de tábuas corridas que ranginham. Aquele andando, pé ante pé. Foi até lá, pegou o band-aid e voltou. Nisso apareceu a mãe dele, na frente dele, com um camisolão. Falou, o que é isso? O que você está fazendo? Eu fui pegar um band-aid. Que band-aid coisa nenhuma? Por que você quer um band-aid? Está aqui esse band-aid. Pá, pegou da mão dele. Você acha que eu não sei o que vocês fazem com o band-aid? Não vai ter band-aid coisa nenhuma. Aí ele falou, ele não falou nada. Encontrou uma amiga, ele falou, ela não tinha band-aid. Ela não tinha, não tinha band-aid. No dia seguinte, ele falou, mãe, o que é que você sabe que a gente faz com band-aid? Ela falou, não sei, mas você estava com uma cara tão suspeita que se você estivesse trazendo uma bíblia na mão, também arrancava da sua mão. De tão suspeito. corredores de madrugada propiciam isso. É o cenário absolutamente perfeito. Longos corredores. Pode avançar, por favor? Elia Kabakov, novamente, o Elia Kabakov, ele faz uma sala soviética daquele mesmo cara que fugiu, sabe? Que pulou para fora da casa, por cima. Ele faz uma casa que tem um banheiro público dentro da casa. Isso é a ironia. Aquele já está em 92, aquilo era em 85, ele ainda estava na Rússia em 92, ele já está morando na França feliz e contente. Então, ele fez isso. E, curiosamente, eu estava na abertura dessa exposição em 92, na documenta de caça de 92. Na semana da abertura, ele estava lá. E aí, eu vi uma reação dos russos. Tinham russos que estavam furiosos. Esse cara está, pô, está lavando roupa suja em casa, está mostrando, olha, a intimidade sua junto, bom, de uma situação de banheiro público. E aí, eu, em 96, fui curador adjunto da Bienal de São Paulo. Eu fui curador três vezes da Bienal, tá certo? Uma vez como adjunto, outra vez da representação brasileira e outra vez curador geral. E, nessa vez, eu fui adjunto. E eu e o Nelson Aguilar, que era o curador-chefe, convidamos o Ilia Cabacó. E aí, eu conheci o Ilia Cabacó. E comentei com ele. Isso foi em 96. Ilia, eu estava na sua exposição, na sua sala, na documenta, e eu vi a reação das pessoas, né? Teve gente que ficou muito brava. Ele falou, pois é, eles ficaram irritadíssimos, porque dizia que eu estava lavando roupa suja, na frente de todo mundo, expondo a Rússia. Mas aquilo era um horror, era assim mesmo, disse ele. Olha que coisa interessante. Pode avançar? Mona Raton. Mona Raton tem mais uma imagem. Bom, primeiro, essa é uma imagem importante, para que vocês possam ver. Agora, nós veremos o que está lá dentro. É o próximo slide. Lá dentro é o seguinte. São objetos caseiros, tá? Você tem escorredor de macarrão, você tem funil, você tem tudo, metálico. Por que metálico? Porque esses cabos, esses fios, estão conectados a ele e a corrente passa pelo objeto. Está entendendo? Ou seja, os objetos estão eletrificados. Portanto, essa casa inteira, o estrado da cama, tudo dá choque. Agora, quem é a Mona Raton? Mona Raton é uma libanesa que foi estudar na Inglaterra e o Brasil entrou, e o país dela entrou em guerra civil. Então, a cidade dela, que era a linda Beirute, foi destruída. E a mãe dela morava em Beirute, a família dela. Então, a casa era um terror. Por que era um terror? Porque você já tomou café da manhã em casa e a casa era bombardeada. Você pode imaginar o que é viver sobre esse risco constantemente. então é por isso que ela tem essa imagem de uma casa. Pode voltar? E esta imagem, olha, é uma barreira. Esses cabos de aço impedem que você entre. Então, a casa é como um bunker, é um terreno minado. Essa é uma outra visão da casa, como um lugar aterrorizante. Pode avançar? E esse lugar aterrorizante, agora, sobretudo, em tempos de pandemia, avançando. Em tempos de pandemia, Regina Silveira. nós estamos agora assustados com a possibilidade de que tenha uma bactéria horrenda, um vírus pavoroso que a gente não vê porque ele é invisível. Tudo que entra na casa, a gente pulveriza álcool e água sanitária, inclusive em nós mesmos. Se pudéssemos tomar banho de álcool, então, são dessas pessoas que têm problema na fase anal e que aí morrem de medo de tudo. E que tal uma casa invadida por insetos, por baratas, por lacraias, por centopeias, por besouros. Dá uma olhada, vai avançando. Tem mais imagens. Olha como é que é a louça. Está percebendo? É tudo inseto. Olha o pano de medo. Tudo inseto. Tudo horroroso. Olha aí, gafanhoto, mariposa, o diabo. Mais uma. Tem mais imagens disso. Não é muito impressionante esta ideia de uma casa, aí sim, assombrada pelos insetos, por esses rumores? Aí tem a casa do Jeff Wall, um fotógrafo canadense. Ah, esqueci de falar que a Regina Silveira é uma artista do Rio Grande do Sul, radicada em São Paulo há muito tempo. Enfim, é uma artista gaúcha. Pode avançar? Uma das grandes artistas brasileiras. Insônia. Olha que imagem de insônia. Isso, evidentemente, não é uma foto documental, é uma foto em que ele monta, ele cria. São, normalmente, fotos de grandes dimensões. Mas sabe aquele desespero que dá em você quando você não consegue dormir? Você fica fritando na cama e aí você resolve que você vai para a sala, aí você vai para a cozinha, vai tomar um leite quente, aí você... E você enlouquece, basicamente. E tem mais uma imagem de casa do grande Jeff Wall, que é essa fotografia de um quarto destruído. E é um quarto destruído, você fala assim, nossa, mas ele pegou esse quarto? Não, isso é muito montado. É um caos completamente organizado. a parede, que tem cor sanguínea, ela está com a pele arrancada, percebe bem o centro dela, ao fundo, olha aí, parece carne. E olha, há um tampo de mesa, como ele joga, ele cai para frente, enquanto que o colchão cai para o outro lado. E o risco, o corte no colchão é feito na diagonal. Agora, se você olhar esse gaveteiro, no alto do gaveteiro, tem uma coisa que não é caótica, é uma gentil e graciosa bailarina, fazendo um passo. E olha a sombra que ela manda na parede. Parece que é o gesto dela que desencadeia toda essa imensa violência. E tem violências que são desencadeadas com apertado de botão, ou simplesmente com uma palavra. Basta um pequeno gesto para desencadear uma violência. Eu estou chegando no ponto final da coisa. Chegando, mas ainda não estou lá. a Francesca Woodman. Isso é autorretrato aos 13 anos. É uma menina que se suicida aos 21. A grande Francesca Woodman. Com 13 anos, você fazer um autorretrato, testa a qualidade, veja aí sim como são prosaicos os selfies que as pessoas fazem. Olha a imagem. E o tempo todo ela dialoga, não exclusivamente, mas quase o tempo todo com casa. e casa em ruína. Pode avançar, por favor. Olha só. Então, ela arranca o papel de parede que está recoberto e cobre o próprio corpo nu. Está certo? Aquilo foi em 72, quando ela tinha 13. Isso são, portanto, quatro anos depois. Você dá em 72, cinco anos depois. Por exemplo, ela tem 18. Pode avançar? é muito impressionante os trabalhos dessa mulher e sempre relacionados com a casa. Essa garota, essa garota. Essa pedra, eu não sei o que é isso, parece um cérebro. Esse espelho é também o retrato. Ela se ocultando atrás do espelho, mas colocando o cabelo na frente do espelho. é muito forte esta imagem. É muito forte o enigma. Então, você tem que pensar o enigma. O enigma é a coisa mais importante. Não se esqueçam disso. Esse é o lugar da arte, sobretudo. Mas também os cientistas, o que move os cientistas? Os enigmas. A descoberta dos enigmas. Vocês lembram, talvez lembrem-se, daquele sujeito que estava atravessando em corda, corda de aço, as torres gêmeas. Fizeram um filme, é um equilibrista chamado Petit, um francês. E ele ficou entre as torres gêmeas. Em todos os lugares do mundo, esse cara, até aqui no Brasil, ele escalou o prédio, enfim, a aula do que isso. E ele ficou lá uma hora, sei lá quanto tempo, em cima, numa corda, no último andar, no topo das torres gêmeas. Bom, a polícia foi lá e fez ele descer, porque ele tinha amigos, cúmplices, que ele veio da França para fazer esse projeto. e colocaram ele para fora. Desceram. Quando ele desceu, estava lá a imprensa, porque tinha uma multidão lá embaixo. Claro. E aí, teve a pergunta fatal. Por que é que você fez isso? Tinha a pergunta fatal. E a resposta dele foi maravilhosa. Ele fala assim, eu ofereço a vocês um enigma e vocês querem uma resposta. Você percebe que uma resposta é uma simplificação de uma coisa muito maior. Então, você percebe que quando você tem que projetar uma casa, é um enigma. Sempre é um enigma. A resposta, não pode ter uma resposta só por campo. A menos que você seja premido pelas circunstâncias. Estou fazendo um conjunto habitacional. De qualquer maneira, como é que você faz uma casa que possa variar? na cor, na forma, avançando. Ainda tem alguma coisa da Francesca Woodman. Isso é muito impressionante. Olha as maneiras de descobrir a casa, de se apropriar da casa. Bom, porque a casa é um mistério. Por que se sobe até o Everest é um mistério? Porque você sabe que a maioria morre. Grande parte morre. e isso impede as pessoas? Não. Por que o cara quer saltar em altura mais alta que todo mundo? Por que o Zine Bolt quer correr mais rápido que todo mundo? E por que os nutricionistas falam assim, olha, você tem que consumir duas mil calorias por dia. E por que, por exemplo, o cara que inventou o chocolate não estava interessado nisso? Então, nós não somos uma banalidade. Nós começamos a partir disso. Um sonho. Continuando. Forte, né? Esta imagem em 76, 17 anos. Nua nesta casa, arruinada com essa porta jogada sobre si. Ela fotografa, ela articula tudo. Muito impressionante. Pode avançar? Aqui é a última imagem que eu tenho dela. Aqui com 19 anos. Agora uma outra. Doug de Bois. Pode avançar? Minha irmã, Lizzie. Eu devia ter colocado essa foto depois da foto do Jeff Wall com aquele quarto destruído. Está certo? Isso é o quarto de um adolescente. Mas é o quarto de um adolescente fotografado de um jeito muito interessante. porque ele enquadrou de tal modo que o quarto está torto. Ele está organizado por cima, ele está paralelo, mas na esquerda a parede está caindo. E a menina tombando para o lado em frente à janela. Aqui, por sua vez, a cortina está repuxada e ela se encaixa ali. Eu me pergunto, será que ele promoveu isso? Eu sei também que aquele roupão azul e com aquele amarelo e com aquele preto cria um contraste e puxa o teu olho, assim como o vermelho. São as primárias, diga-se de passagem. Olha que inteligência. Então, isso é espontâneo? Olha a cara do vidro. Lindo, de qualquer maneira. Que bonito o rosto. E ela foi apanhada, surpreendida. Por quem? Não por ele. Ela está olhando para trás dela. Ele está na frente. Continuando, vamos avançar. Então, aqui, a Cindy Sherman. Cindy Sherman, nos anos 70, em 78, para ser mais preciso, começou a fazer altos retratos, sendo que ela sempre se maquiava e usava uma roupa no qual ela representava um papel feminino. Ah, vocês têm que ir atrás disso. Porque ela faz isso até hoje. Sempre ela e nunca é ela. Sempre fantasiada. E ela que faz absolutamente tudo. Então, ela mostra, por exemplo, fosse homem, diria, os vários homens que tem dentro de nós. As mulheres. Tem a mulher que é dona de casa, a mulher que é professora. Mulher é mais plural que o homem. Homem é um bicho mais simples, mais tosco, eu diria. Minha mãe, que teve sete filhas e sete filhos, nós somos em 14, ela dizia isso dos homens. Homem é um bicho muito simples. Mulher é um bicho mais refinado, mais complexo. E aí muda, por favor, sem chama. Não, não, eu só deixei uma sem chama, desculpe. Então, só retoma, volta, sem chama. Estilo cinematográfico é a foto que você faz durante a filmagem. Então, é como se ela estivesse contando uma narrativa, percebe? no qual esse daí é o momento desse filme. Porque nós estamos dentro de filmes e representamos vários papéis no filme. É desse platado. Pode avançar. E esse é um retrato da Tina Barnett. A paisagem. O que é a paisagem? É aquela que está lá atrás, azul, ou são essas pessoas? Bom, é um jogo de boliche, cada um para o lado, cada um na sua. Nenhum está olhando para o outro. São todos olhares divergentes, posturas divergentes, interesses divergentes. E, ao fundo, aquela menina com aquele ar de malévola. Olha o olho dela, puxado, olhando assim, de esguelha. Olhar oblíquo de cigana dissimulada, como disse, como escreveu o Machado sobre a Capitú. Avançando, aí sim, a último trabalho, mas não a última imagem, a última obra de arte para mostrar. Filipe Lorca de corte, a Sérgio e Totti. O Sérgio, bom, nós estamos olhando para eles e o Sérgio está olhando para nós. Ele está nos fotografando. Neste exato momento, ele nos está fotografando. Você está vendo flash. Enquanto que a Totti não está olhando para nós, olha para a televisão. imagem dentro de imagem, dentro de imagem, percebe? Agora, a própria imagem produzindo a nós, porque nós estamos sendo fotografados. Você lembra de Sorria, você está sendo filmado? Você lembra que quando alguém vai fotografar você, você pega o telefone para ver como é que ficou a sua imagem? Então, essa foi um pequeno passeio, um pequeno tour sobre questões ligadas à casa. e para fechar, pequena poesia do caso Drummond de Andrade. Mais uma vez, Drummond. A casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, seu vento encanado, sua vista do mundo, seus imponderáveis por 20, 20 contos. 20, 20 contos é uma bagatela. é uma bobagem. Não paga uma casa, qualquer que seja ela. Um simples mocambo vale mais do que isso, porque a casa contém as lembranças, os móveis, os pesadelos, os pecados cometidos ou em vias de cometer, o bater de portas, o vento encanado, sua vista do mundo e seus imponderáveis. É isto que é uma casa. Isto talvez seja a principal matéria dos arquitetos. não podíamos desejar uma profissão tão nobre quanto essa. Que nos paguem para fazer isso, maravilhoso, deviam pagar mais. Era isso. Pode parar. se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou à disposição. É uma pena a gente não poder estar presencial, estar de pertinho para poder agradecer e aplaudir com todo mundo. o Plínio Marcos. Aqui, no YouTube. Olha, o Plínio Marcos. Tinha gente no YouTube também, não? Tem um monte de gente no YouTube, a maioria está lá. Aqui só alguns entraram para a conexão não ficar lenta. Mas a maioria está lá assistindo pelo YouTube. Mas tem alguma questão, alguma pergunta? Não sei se vocês esperavam exatamente, não sei o que vocês esperavam. Porque pela apresentação que o Diego fez da minha pessoa podia esperar qualquer negócio, qualquer assunto. O cara exagerou um bocado. Mas a amizade é linda, como eu disse. Deixa eu ver se tem. A Bia falou no YouTube que ela queria saber mais sobre o Muro de Ossos. Mas ela não está lá no YouTube, né? Ela está lá no YouTube só, eu não sei exatamente. Não, o Muro de Ossos é o trabalho, não, provavelmente o Muro de Ossos, é uma parede revestida com azulejo e dentro, quando você vai ver, são ossos. Não são ossos, enfim, é uma escultura, aquilo é pintado. Mas a ideia que eu acho muito bonita é a ideia de que a casa é um ser vivo. Há um artista chamado Anthony Gormley que o Diego inclusive citou, que ele fala que nós temos a pele, que temos a roupa que é uma pele, temos a casa que é uma pele, a cidade que é uma pele, a atmosfera que é uma pele. enfim, ele vai, nós temos, na verdade, uma quantidade de peles muito grande. E aí, a ideia do azulejo é que o azulejo é entre os recursos de revestimento que você utiliza, ele é muito procurado, porque ele tem pouca porosidade, ele é fácil de limpar e, portanto, você não atravessa, ele é refratário, é impermeável. claro que tem poros, mas são microsporos e essa ideia de você selar, ela é ótima, porque você limpa, então. Então, por quê? Porque uma coisa que tem azulejo revestido, ela não tem vida interior. Se ela tiver, está oculta, não vai vazar, não vai brotar, não vai minar na superfície. Essa é a lógica do material, cada material tem a sua personalidade. Então, por exemplo, a porcelana, ela passa a você essa ideia. Isso é tão forte que quando você vai tomar um cafezinho num boteco qualquer, você pega a xícara e toma um cafezinho e você, inclusive, desliza a língua, porque é gostoso, na borda, lisa. Você faz isso deslembrado das milhares de bocas que antecederam a sua boca. Algumas delas... Não, mas no Covid, não. ainda... Que são frequentemente pútridas. Agora, existem os paranoicos que seguram com a mão esquerda para beber o café numa via menos frequentada. E aqueles mais paranoicos ainda que bebem rente à alça, que é o mais difícil o acesso, efetivamente. Mas, então, quando ela mostra toda a temática desse pavilhão é azulejo, já do lado de fora. já no prédio. Eu não mostrei isso, tem toda uma discussão sobre isso. Então, o que há é uma tentativa. O azulejo foi introduzido pela colonização portuguesa. E isso vem, isso tem uma tradição. Quer dizer, o que a colonização trouxe? Trouxe muita miséria, muita morte. Sobretudo, entre os escravizados e, sobretudo, entre os nativos indígenas. Então, isto é também a construção de uma casa, de uma casa antiga. Então, ela mostra que não adianta. A casa está ali, a mostra com todo o corpo, enfim, tudo. É um corpo machucado. É isso que ela traz. Aguinaldo, eu queria te fazer uma pergunta que em aula você mostrou um texto para a gente que também tem a ver com aula, mas com casa, mas eu nunca consegui achar ele. É um texto do Nelson Rodrigues que a gente falou sobre o horizonte. Aí você fala que o Nelson... Ele fala isso mais de uma vez. Ele fala que o horizonte de um paulista é uma parede a 10 metros e atrás dessa parede tem outra parede. E que quando o paulista tem nostalgia de horizonte, ele vai até o Rio de Janeiro ver o mar. A pergunta é o seguinte, por que não vai até Santos? Não, para o Nelson Rodrigues o Santos não existe, porque para o Nelson Rodrigues só existe o Rio de Janeiro. ele fala que o brasileiro não devia viajar nunca, ele diz. E quando ele atravessava o túnel Rebouças, ele sentia arrancos de saudade igual um Gonçalves Dias que comia terra até em Palmeiras. Ele não saiu, não deve viajar. Ele fala assim, um outro lado a Rezende foi para Portugal e voltou no mesmo dia. Com aqueles exageros, ele foi para a Inglaterra. Já não era o mesmo. Ele voltou e estranhou o pão de açúcar. Então, você não deve ir no Rio nem na Zona Norte. ele ia mais, embora fosse de aldeia cantista, porque nós devemos nos apegar. É muito interessante. É uma espécie de viajante imóvel, eu acho. Hoje nós viajamos muito, é uma desgraça. É uma desgraça, não, não posso dizer isso. É porque eu viajo, eu já viajei muito, agora não sei como é que vai ser. É cansativo. Mas eu queria só saber que texto que é para eu pegar essa biografia depois, porque eu sempre procurei esse texto e nunca achei. Não, procure o óbvio ululante. Você vai encontrar ali o óbvio ululante. São aquelas compilações feitas pelo Rui Castro e publicadas pela Companhia das Letras. O óbvio ululante está entre os primeiros. É ótimo, ótimo. Nelson Rodrigues é muito bom. Você perguntou por que o Diego é tão seu fã. Agora você tem mais vários fãs. Foi um grande prazer. Você viu muita alegria. Eu vim, claro... É um grande deleite ouvir você. A gente que agradece. conta de vocês, mas eu tinha que atender o meu amigo que sempre foi muito gentil comigo. Tinha que retribuir a gentileza dele. Obrigado. Foi um prazer. Espero que tenham gostado, aproveitado. Vocês sabem onde me encontrar. Vocês fiquem à vontade. para entrar em contato. A gente pode publicar depois o material, professor, no YouTube? A palestra? Isso. Sim, claro. Obrigado. A gente tem mais uma pergunta. A Ana é de Maringá. A Ana talvez já foi na prefeitura. Viu essa escada? Eu soube, fui uma vez, mas acabei não entrando na prefeitura e fui só ver o projeto de Palma Mendes, que é uma agência do banco que eles adoram estar falando dessa agência do banco do Paulo, mas você chega lá e fica procurando a agência do Paulo. Mas você foi lá? Fala para o Agnaldo. Você chegou aí lá? Ah, está sem microfone? Está bom. Professor, eu não vou te alugar. Alguém tem mais alguma pergunta para o professor Agnaldo? A Ana Laura disse que não viu a escada. Vá lá. É um ponto alto. Vale a visita. Eu, quando vou à Veneza, e eu vou à Veneza a cada dois anos por causa da Bienal de Veneza, faz parte do meu ofício. Não está mal, né? Ter que ir à Veneza a cada dois anos. Ah, eu vou nos prédios do Scarpa. O Scarpa é inacreditável. É de um requinte, é de um apuro. Muito grande. Obrigado, Anderson. Muito gentil. Professor, não vou te alugar, então. Eu queria, de novo, agradecer. Não foi à toa que eu pedi, né? Do ano passado, a gente já tinha feito a solicitação para o professor, mas para vocês entenderem a agenda do Agnaldo, ele estava, ano passado, dando aula em Coimbra com o professor convidado, montou a Bienal de Coimbra também, exposição. Então, professor... Foi bem bacana. Eu fiquei super feliz de poder compartilhar, ainda mais que essa aula vai ser usada para todas as aulas que a gente fala de projeto de casa, vai ser... Isso obrigatório agora começar a disciplina por essa parte. Contem comigo. Se me convidam, eu costumo atender. E eu agradeço de novo, Agnaldo, espero que... Depois a gente vai mandar uma lembrancinha para o professor, né? Agora, agora, está impossível. Mas a gente vai mandar uma lembrancinha. Te agradeço, a aula foi fantástica. Não podia terminar apenas do professor. E muito obrigado, de verdade. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Agnaldo. Muito obrigada. Boa semana. Tchau. Boa semana, meu querido. Fica com Deus. Pessoal, obrigada pela presença de todos os meus alunos, queridos. Quem assistiu as imagens da oficina de amanhã, por favor, não esqueça de mandar. Eu já encaminhei as que eu recebi para a Lúcia. e a gente se vê amanhã, então. Não é obrigatória a participação, então assistam a oficina pelo YouTube, né? Quem não quiser participar ativamente. Mas o pessoal que mandou a imagem, eu já encaminhei para ela. Então, amanhã, às 19 horas, a gente entra nesse mesmo link do Zoom e mesma transmissão pelo YouTube. Bom? Boa noite, descansos. Espero que tenham gostado. Bastante. Marjoro. Ves analfotões.